Parabéns pelo resultado e pela sua decisão. Todo mundo falava que esse era o jogo de Diego Costa contra Mario Balotelli, né? A sua estreia na seleção espanhola vai ser também contra ele, agora dia 5 de março. No início parecia que ele estava mais inspirado, mas depois acabou sendo a sua noite. Não, acho que o time começou a jogar bem os primeiros minutos. Depois do minuto 15 eu acho que o Milan cresceu no partido, então foi onde a gente sofreu mais. Mas sabemos que era um jogo de paciência, aguentar, aguentamos, sabemos, aguentar bem a pressão do Milan. Então depois com o tempo o time foi crescendo. E você parece que a cada jogo que passa com o Atlético Madrid, você parece que está cada vez mais forte fisicamente, potência, forma como se coloca em campo. Você acha que melhorou muito com o Simeone? Não, acho que não só eu, como o time todo vem crescendo com o Mr. Simeone. Acho que ele nos tramita essa vontade, essa ganas de ganhar cada partido. Então acho que a partir da vontade e do trabalho a gente está conquistando muitas coisas. Você está ansioso para a estreia com a seleção espanhola? Acho que eu estou bem tranquilo, depois de tudo que passou, todas as coisas que aconteceu, acho que tem que estar tranquilo. E se for de ser, será, se não, também estou com a cabeça muito tranquila. Só a última perguntinha, a concorrência para a Copa, concorrência na frente de ataque da seleção espanhola está difícil. Você tem conversado com eles, com os seus colegas atacantes, o que é que você acha, como é que vai ser essa luta? Acho que na minha vida nada foi fácil, então quando é mais difícil é mais saboroso. Então acho que eu vou continuar trabalhando, tentar fazer o meu melhor e depois daí o treinador que escolheu o melhor. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti